O figurino está sempre a serviço da narrativa. Em uma novela, ele ajuda na construção dos personagens, na ambientação, ele traz informações sobre a personalidade de um personagem que não precisam ser ditas, mas que estão ali expostas para o espectador. Enfim, um bom figurino é essencial em qualquer novela. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns figurinos emblemáticos da televisão brasileira, que são lindos e marcantes e que ditaram moda. Eu vou logo falando que são muitos, mas eu selecionei pelo menos um de cada década para falar aqui para vocês. Vai voltar muito figurino importante aí, mas o vídeo não pode ficar muito longo. Eu vou pedir para vocês darem um like, geralmente eu peço isso no fim. Mas como eu sei que as pessoas vão assistindo o vídeo, depois que acaba elas esquecem, depois as vezes fecham antes da gente se dar tchau, eu vou logo pedir para vocês darem um like aqui. Se vocês não gostarem depois, clica de volta no desnude. E é isso. Bem... No fim dos anos 70, as pistas de dança das discotecas eram refúgio para a personagem Júlia Matos da Sonia Braga de Dance in Dance. Depois de ela ter passado uma grande temporada aí na Europa, ela volta para a cidade revigorada em uma virada da trama, com um visual completamente diferente, com a personalidade ali fortalecida, né? Porque ela era uma ex-presidiária que sofria muito preconceito da família dela e de muita gente. Então ela volta da Europa com uma vontade, com uma energia, com fogo aí nos olhos e com amor aí às discotecas, né? Ela vira uma diva das discotecas. E isso é refletido principalmente nos figurinos da personagem. Em uma cena assim super marcante aí da TV brasileira, Ela tá usando um conjunto de roupas que até hoje a galera usa e é usado como referência em muitas novelas. Esse figurino dela é muito bom. Ela tá com um bouchier preto, né? Que é um tipo um sutiã, um topzinho sem alça. Ela tá com uma calça jogging vermelha, né? Que é uma calça de cetim. E é muito bonita essa calça, que ela tem até uma lista branca dos dois lados. Esse tipo de calça é usada aí pelas blogueirinhas aí de moda. As blogueirinhas amam aquelas calças. E também tá usando aquela maquiagem forte, aquele cabelo cheio. E é claro, gente, o principal, que eu acho que é a marca de Dance and Dance, que inclusive esse sapatinho aí tá na abertura da novela, aquele típico sapato, sandália de salto alto fino, com uma meia colorida de lurex. E na época esse look todo virou tendência, não só o look dela nessa cena, mas acho que é a sonha braga em toda novela. Esse realmente assim foi uma marca na TV brasileira. E esse look é referência até hoje em muitas novelas. A personagem Vitória de Boogie Woogie, ela tinha referências claras a Dance and Days. Eu lembro que um dia, num capítulo de Malhação Viva a Diferença, que teve uma festa, fantasia, a K2 se vestiu da Julia Matos. É um figurino que reverbera aí, não só em novelas, mas no mundo da moda mesmo. E a figurinista de Dance and Days, que é a Marília Carneiro, ela virou tipo uma lançadora de tendências. Ela fez história com essa personagem, com esse figurino na novela, e ela foi a primeira figurinista a levar peças de fora pra novela, porque antes os figurinos da Globo eram feitos na própria Globo com costureiros, costureiros, e a partir de Dance and Days os figurinos começaram a vir de fora, a vir de lojas de fora, realmente foi um figurino que fez a diferença. Agora pra representar os anos 80, mais precisamente o fim dos anos 80, é uma história que é até um pouco parecida de leve aí com Dance and Days, porque é uma história de uma personagem que volta depois de muito tempo pra sua cidade, no caso dela, pra realmente se vingar de algumas pessoas, que é Tieta, que eu acho que o figurino da personagem Tieta, acho que não só de Tieta, acho que de muita gente na novela, é muito bom. Mais precisamente da Tieta, que eu vou falar aqui, eu acho que é o figurino que reflete muito o ano, o que é de 1989, as coisas que o Brasil tava passando no momento, eu acho que o autor quis deixar isso muito à mostra na personagem da Tieta. Em 1989, o Brasil finalmente ia voltar a votar democraticamente nas eleições presidenciais. votaram bastante errado. O Aguinaldo Silva quis trazer essa liberdade, essa sensação de liberdade na personagem da Tieta, e essa personalidade, né, essa quebra do conservadorismo, tava muito e escarradamente aí no figurino da Tieta, que é aquele figurino com as cores bem vibrantes, principalmente com vermelho, com laranja, a Tieta usava vestidos bem curtos, bem colados, lenços e panos e anéis e pulseiras, aquele óculos dela bem espalhafatoso. Então, acho que esse figurino da Tieta é muito importante, contextualiza muito a novela toda. E quando ela chega em Santana do Agreste, você percebe como o figurino da novela realmente é muito bem pautado, porque todo mundo da cidade se vestia com cores mais escuras ou cores apagadas, em tons pastel, assim, bem apagadinhas, e aí chega a Tieta ali com aquelas cores vibrantes, meio que quebrando ali todos os padrões possíveis. É muito legal também perceber o contraste da Tieta com sua antagonista, né, que era a perpétua. Enquanto a Tieta usava essas cores super vibrantes, com roupa colada, com aquela irreverência que ela tinha, que é só a Betty Faria podia fazer mesmo. A perpétua só se vestia de preto, só se vestia basicamente com uma roupa, né, que era uma batona preta de crochê. Botava o cabelo preso toda hora, enquanto a Tieta usava muito cabelo solto. Então ali o contraste nas duas personagens, muito forte, e o figurino das duas personagens marca muito o que o autor queria dizer sobre cada um. E uma curiosidade, assim, pra quem não sabe, mas na época de Tieta, a Betty Faria lançou uma grife Tieta by Betty Faria. Inclusive ela diz que ela ajudava na construção do figurino. Muitas cangas que a Tieta usava, eram cangas que ela comprava em búzios e levava pro figurino da Tieta. Uma pulseira, né, que tem uns furos. Foi da Betty Faria, a Betty Faria que trouxe pro personagem. Eu acho que um ótimo exemplo de figurino, e tem que estar aqui. Nesse caso, eu acho que o figurino todo da personagem bombou muito e deu muito certo. E o figurino da Babalu, de 4x4, a estreia da Letícia Spiller em novela. Ela estreou ali com o pé direito mesmo. E todo o figurino da Babalu, eu acho assim, muito, muito importante. Ele representava a personalidade dela, que era uma menina muito forte, teimosa, derrenta às vezes. Eu gosto desse conjunto, né, que é uma blusa mais curta, colorida, chamada, chamava na época de blusa ciganinha. E com shorts altos ou saias altas. Outra coisa que ela usava muito também era uma flor no cabelo. E a Siri, do BBB7, usou como influência. Mentira, eu não sei se a Siri pegou essa influência. Mas enfim. E outra coisa que ela usava muito é uma referência direta à Densin Daze, que é o sapato plataforma, né, a sandália plataforma. Só que dessa vez o salto era mais grosso, né. E uma meia colorida. Eu acho até, falando assim de referências, eu acho que o figurino da Babalu, ele tem muita referência. Primeiro eu queria dizer que muita gente ainda, nos dias de hoje, usam esse look. Acho que tá muito na moda isso de usar, tipo, cropped. Blusinha curta com short grande ou saia alta. Mas eu tava tentando pensar personagens que claramente pegaram essa referência da Babalu no figurino. Eu acho que a Darlene, de celebridade, acho que o figurino das duas é muito parecido. A Darlene também usava blusas coloridinhas com saias curtas, ou shorts curtos. E ela usava também meia colorida e salto alto. Então eu acho que é uma referência direta à Babalu. E é também à Densin Daze, né. Porque uma novela vai puxando a outra. É uma referência aqui, outra referência ali. E isso que é mais incrível. Se em 2001 você era uma menina e não tinha algum acessório da Jade, você era excluída da sua rodinha de amigos. Pelo menos é assim que eu me lembro. É bom, acho que esse exemplo da Jade, de O Clone, da novela clássica da Gloria Perez, é um exemplo que tudo deu muito certo. É um figurino todo marcante, assim, todo emblemático e que convidou muito com a cultura marroquina que a autora queria passar na novela. A Jade, ela usava uns tecidos muito bonitos, né. Uns lenços, assim, bem inspirados em Mil e Uma Noites. Tinham também os acessórios, né. Aquele anel pulseira. Toda menina aí da minha turma, na época, tinha o anel pulseira. Eu tinha também o anelzinho do pé, do dedo do pé. O figurinista Paulo Nui, ele até disse que na segunda fase da novela, ele começou até a ousar mais, além dos panos marroquinos. Ele começou a comprar e levar brincos tailandês. Ou seja, ele acabou misturando tudo ali. Eu não sei dizer se o figurino realmente era como é no Marrocos, né. Mas na época era a nossa imaginação, né. A gente achava que era assim e combinava muito com aquele universo da novela. Também tinha a questão da maquiagem, né. A Jade tinha os olhos muito fortes, pretos. Maquiagem preta muito forte, né. E os olhos da Jade sempre eram muito mostrados na novela. E o olhar dela era muito mostrado na trama. Até porque ela usava muitos panos que ficavam mostrando só os olhos. É um grande acerto, né. E eu acho que o Clone é uma novela que popularizou muitas coisas, né. O figurino, os bordões, a cultura marroquina. Porque eu acredito que aumentou muito aí a procura. É uma novela muito popular em muitos sentidos. E eu acho que o figurino, com certeza, é um dos mais pontuais. E vai ter malhação nesse vídeo, sim. Não podia faltar. Porque eu acho que é uma novela que marcou uma geração. Ainda marca até hoje. Mas eu acho que antigamente os figurinos dos personagens eram bem mais, é... Acho que criativos, né. Com mais informação. Tinha vários personagens que tinham acessórios. Que caíram na graça do público mais jovem, infanto e juvenil na época. Mas eu escolhi uma personagem que eu acho que o figurino todo dela, assim como os outros casos que eu falei aqui, foi muito criativo, né. Que era uma personagem super colorida, super fofa. Interpretada pela Daniele Suzuki, a Miyuki, da Malhação. Que ela ficou entre 2003 até 2005, assim. Ficou mais de uma temporada. Ela fazia uma ótima dupla com cabeção. E também tinha um figurino muito legal, muito colorido. Eu acho esse figurino maravilhoso. Eu acho que é a própria representação da cultura pop. No meio dos anos 2000 ali, eu acho, assim, incrível. Se você olha esse figurino, assim, separado, jogado no chão, você olha e você pensa. Esse figurino é da Miyuki. Ele tinha muito a ver com a personalidade da Miyuki. Que era uma menina muito alegre, cheia de energia e geek também. Ela era japonesa. Então, muitas coisas daquele figurino também remetiam ao Japão. Ela usava uma boinazinha de crochê. Ela usava uma roupa toda colorida. Ela usava meia comprida, colorida. Era, inclusive, muita informação. Eu lembro de pensar, menina que calou. Que calou a atriz do absentívio. Gravar no Múltipla Escolha ali com aquela roupa. Ficou muito cheio de coisa. Ela usava muito casaco também, uns casacos coloridos. E uma coisa que eu lembro muito do figurino da Miyuki era as plumas. Ela usava, tipo, uns cachecóis de pluma. Ela usava um anel, que era uma bola de pluma. Ela usava, às vezes, um brinco que tinha uma bolinha de pluma. Uma coisinha no cabelo que tinha pluma. Eu acho o figurino todo dela muito incrível. Eu até lembro, o figurino dela me lembra um pouco da Floribela. A novela de 2005 da Band, que é uma adaptação de uma novela argentina. Acho que muitos figurinistas, eles apostam nisso do colorido. Pra atrair o público infantil juvenil. É um figurino que se segura por si só. É a própria cultura pop em si. Então, tem que estar aqui. Esse outro exemplo aqui, também é um exemplo que se você olha o figurino separado, assim, separado, num cabide, você já sabe que é dessa personagem. É uma personagem que eu quis botar pra representar a década. Inclusive, vocês me ajudaram. Eu fiz um post na comunidade perguntando qual personagem da década tem o figurino mais marcante. Quem ganhou foi essa personagem aqui que eu vou falar. E eu concordo. Então, por isso que eu quero botar ela aqui. Bom, mas vamos lá falar desse figurino todo branco, que vocês já sabem de quem é, né, gente? Quem é que uma novela em 2012 só usava branco? Era praticamente Roberto Carlos aí. É a Carminha, de A Vinha do Brasil. Uma novela que foi um sucesso. E eu acho que a Carminha, de A Vinha do Brasil, é um ótimo exemplo de figurino que funciona muito bem. Porque ela só usava branco. E o branco, acho que, às vezes, muita gente acha que simboliza o que? Que é a paz, a bondade, né, sentimentos bons, a leveza. E era tudo que a Carminha não era, né? Eu acho que a Carminha usava muito branco pra aparecer pras outras pessoas. Então, acho que era muito a ver também com as aparências, sabe? A Carminha também, ela usava muito ouro. Então, ela tinha muita pulseira de ouro, cordão de ouro, brinco de ouro. E eu acho que isso até deixa entregar um pouco a ambição dela, talvez. Ou realmente pra mostrar que ela queria ostentar, né? Ela tava ali de branco, mas ela tava ali ostentando no babado da roupa. Roupas finas e no ouro. Então, assim, tudo é bem pensado. Todo figurino tá ali por um motivo. E o mais legal também é que a Carminha só usava branco. E a Nina, antagonista da novela, né? A mocinha da trama, só usava vermelho. Porque o figurino das pessoas que trabalhavam na casa da Carminha era um vermelho. Então, fica aquele contraste da Nina no vermelho, que simboliza perigo, né? Simboliza intensidade. E o branco da Carminha, ali o contraste das duas. Acho incrível. E muito bem pensado pela figurinista Mari Salles, que deixou isso claro, que isso tudo foi intencional. Então, toda vez que a gente vê um figurino na novela, lembre-se que é intencional, assim. Acho que tudo ali tem uma razão de estar ali. Um trabalho incrível dos figurinistas. É um mundo que me interessa muito. Chegando aqui no fim do vídeo, depois de analisar todos esses figurinos, a gente percebe como o figurino é uma coisa que combina o talento dos figurinistas, o talento do autor na construção dos personagens, e também o carisma do ator, né? Então, todos esses casos que a gente falou aqui foram figurinos que fizeram muito sucesso também por causa dos atores. Tem figurino que às vezes é lindo em uma personagem tal, mas passa batido ali. É muito legal também perceber que a moda é um ciclo, né? É tipo uma reciclagem eterna, porque tem coisas que fizeram sucesso aí nos anos 70 e que você usa até hoje, né? E tem coisas que você usava dois anos atrás, hoje em dia você não gosta mais, mas provavelmente daqui a 10 anos você pode gostar. Então, a moda, na verdade, ela tá sempre ali, se reinventando. E ela sempre é um reflexo do ano, né? Das coisas que estão acontecendo no mundo, das coisas que estão acontecendo no seu país. É até pra quem se interessa por esse assunto, eu recomendo o livro Entre Tramas, Rendas e Fuxicos, o figurino na teledramaturgia, da autora Lilian Arruda, que me ajudou a fazer esse vídeo, assim, o livro me ajudou. É maravilhoso, tem na internet, se quiser comprar. E é isso, a gente responde aí embaixo qual desses figurinos você mais gosta, dos que eu falei aqui, qual figurino mais marcou a sua vida como telespectador. E até a próxima. Um beijo, se cuidem e tchau!